Vamos nessa quarta-feira, 6 horas 30 minutos, eu sou o Pia e esse é o programa Radar entrando no ar. Diariamente segunda, sexta-feira das 6h30 às 7h da noite, há mais de 20 anos o Radar leva muita música ao vivo até tua casa, reportagens e toques culturais. No programa de hoje, quem faz um som ao vivo é o músico-ompositor Tiago Rubens, ele está estreando amanhã o show Outros Românticos. Para esse projeto ele vai tocar só músicas do Caetano Veloso, principalmente do disco Transa. E aí Tiago, tudo bem? Beleza Pia, então para a galera que está escutando o Radar e assistindo, daqui a pouquinho a gente vai tocar um pedaço do repertório que vai rolar amanhã de noite no Barocidente. Valeu Tiago, e aqui em Porto Alegre tem acontecido vários eventos legais ligados à arte. No último final de semana teve a parada gráfica no Museu do Trabalho e agora, no sexto final de semana, mas ainda no outro, acontece o Bazar Cultural. E nessa semana está rolando outro evento relacionado à arte e a nossa colega Fernanda Fel esteve por lá. E no Radar de hoje também tem uma matéria sobre a 28ª edição do Festival de Artes da cidade de Porto Alegre, que debate temas como autogestão, trabalho em rede e ateliês coletivos nas artes visuais. E ainda no programa desta quarta-feira a gente confere mais um Momento Estúdio Radar com o Saulo Fiatz, batendo um papo e fazendo um som ao vivo aqui no estúdio da TVE. Vamos de música ao vivo para começar esta quarta-feira com o som do Tiago Rubens. Vamos nessa! Música 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 Compartilhar com ele, ele rola mais som ao vivo, ele rola mais som ao vivo no radar desta quarta-feira. A gente confere agora uma reportagem sobre a 28ª edição do Festival de Arte de Porto Alegre. Esse evento tem a intenção de debater gestão de arte contemporânea e práticas coletivas de artes visuais. O festival rola até sexta-feira no Centro Municipal de Arte. Música Música Compartilhar em rede, desenvolver projetos coletivos de artes visuais a partir de porto-alegre. A gente convidou os ateliês para eles fazerem laboratórios, a gente nem chama de oficina no sentido de ensinar, mas no sentido de eles mostrarem aqui o que eles fazem nos seus ateliês. Então, tem muitos ateliês que tem uma técnica ou um material específico. A professora Alexandra Eckert ministra um laboratório sobre serigrafia, que faz parte do projeto circular da Universidade Fevale, que oferece um espaço de experimentação para os artistas. A gente está trazendo então para o festival a ideia de um ateliê de serigrafia, com todos os materiais e possibilidades que a técnica e o procedimento oferecem. A prática dos ateliês coletivos é uma forma de se ganhar espaço mais fácil, lugares para expor e também é o compartilhamento, acho que a socialização do conhecimento. Acho que isso é o mais importante, desde as pessoas que têm mais experiência com principiantes que estão iniciando o processo. Outro tema que também é debatido durante o festival é o perfil dos jovens artistas e as novas alternativas de produzir arte. A gente percebe hoje que não tem mais um perfil daquele artista que fica no seu ateliê esperando legitimar o seu trabalho. Em função até que as artes visuais, hoje, ela está expandida no sentido de que tem designers, tem design de produtos, design de superfície, tem moda, tem culinária. Então, esse setor se contaminou muito e se interage. Mas se engana quem pensa que festival de arte é só para artista plástico. Aqui, a criançada tem espaço também e eles são especialistas quando o assunto é fazer arte. Eu gostei de brincar, de desenhar no chão. E daí eu gostei de pintar, eu gostei de fazer tudo. Para algumas crianças, o passeio foi tão legal que faltaram até palavras para descrever. Do que que tu brincou hoje aqui, Maria Eduarda? Ali. O que que tem ali? As brincadeiras com as crianças fazem parte do coletivo Contorno, que é um ateliê móvel que trouxe para o festival a ideia de que a arte não precisa estar sempre nos museus e galerias. Nesse projeto, a arte está parada no estacionamento. Então, a gente trouxe a travessia clandestina, né, que é no nosso ateliê móvel, que é o trailer da Contorno. A gente trouxe essa experiência sensorial para as pessoas participarem e conhecerem o que é essa dureza de ter uma fronteira onde tem limites, onde tem leis diferentes, onde é cara a travessia. Então, a gente quis trazer um pouco esse conceito difícil, mas de uma maneira leve para as pessoas brincarem e refletirem um pouco sobre isso. fronteiras para as crianças e para os pequenos. Sim, a gente quer que as crianças venham, participem, brinquem pra caramba, porque é super divertido, apesar de um pouquinho perigoso. Assim, tem que ser acompanhado pelos pais e tal. Mas a gente quer que as crianças vejam como que seria essa travessia e as dificuldades que se tem. E pensar um pouco sobre essa coisa. A gente está tão próximo do Uruguai, da Argentina, do Paraguai aqui, e a gente não tem essa livre circulação de pessoas, obras e nas artes plásticas, então é ainda mais difícil. Com a ideia de oferecer arte sem fronteiras e para todos os públicos, o festival segue com a programação até sexta-feira no Centro Municipal de Cultura, no Piscínio Rodrigues.